Falando agora de outra operação que aconteceu aqui na região centro-oeste de Minas, essa operação foi das Polícias Civil e Federal de Divinópolis e prendeu dois homens. Um deles suspeito, gente, de estuprar as três filhas e o outro por armazenar conteúdos de pornografia infantil. A operação foi realizada pelas Polícias Federal e Civil em Divinópolis e Carmo do Cajuru. Os alvos foram dois homens. No primeiro alvo que ocorreu no bairro Dona Rosa, o alvo estava no local e lá foi encontrado um notebook, dois aparelhos celulares e desde já o alvo confessou a prática deletiva e inclusive declinou onde estavam ali nos celulares os arquivos. Foram encontradas ali diversas fotografias e vídeos relacionados à pedofilia, tanto com crianças quanto com adolescentes. A operação começou após a identificação de vídeos de pedofilia sendo assistidos e compartilhados pelos suspeitos. Recebemos essas imagens, fizemos o devido tratamento, analisamos e encaminhamos para a Polícia Civil dar continuidade ao trabalho. Os suspeitos tinham diversos arquivos na internet, em contas de aplicativo e também em meios físicos, como pendrives e CDs. Segundo a polícia, o conteúdo é chocante e envolve inclusive bebês. São centenas de fotos e vídeos. Agora a polícia vai investigar se esses homens, além de comprar as imagens, também praticavam violência sexual contra crianças e adolescentes. Durante a operação, um homem de 35 anos foi preso em Carmo do Cajuru, suspeito de estuprar as três filhas adolescentes. Foi uma investigação iniciada há aproximadamente dois meses, um mês e meio, e ali verificou-se que um pai da cidade, ele vinha praticando já há um bom tempo o crime de estupro de vulnerável, em detrimento de suas próprias três filhas. Os presos já estão no presídio Floramar. A investigação vai continuar e todos os materiais recolhidos serão periciados. O recado fica que um momento ou outro vocês sim serão pegos e presos.